What's up, galera? Como a gente prometeu, a gente vai para todo o urso para tentar a cerveja aqui do Ribeirão, chamado Calorado, comigo com o Joshua, e a gente vai experimentar o que é bom aqui no Ribeirão. Todo mundo fala, ó, lá tem shopping bom, lá tem, não, no shopping, não, eu confundo shopping e shopping, mas aqui houve cerveja, não tem erro, então bora lá, provar o urso. Primeiro você pode ver a estátua, o urso, não queria falar urca, mas é importante isso, se bebe, não der risa, e também, menos que oito, não pode, então se você é menos que dezoito, não pode beber, não, quem fala não, 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 aqui é a área que você pode colher a cerveja, iFood, e lá tem bar, tem uma fábrica aí, mas tá fechado agora, por causa do pandemia, então, a gente não pode ver, a fábrica desmente, isso vai ter que ser, isso vai ter que ser outro dia, mas tudo bem, não tem problema. Gente, a gente vai entrar agora no todo de urso aqui, você faz o cadastro de cartão, você coloca dinheiro primeiro, para ter um pouco de dinheiro no cartão, para comprar shopping, todas as outras coisas, você paga separado, mas aqui você tem um pouco de dinheiro para comprar shopping, lá é o loja de tudo aí também, lá no Unibus, mas vamos entrar aqui, colocamos dinheiro, umas cem reais para beber, sei lá, alguma coisa assim, Então galera, a gente fez um cadastro, para comprar algumas cervejas, vamos ver como é a entrada aqui, é bem arbolizado, bem verde, eu gosto da decoração, e também é muito bonito o pôr do sol, tem um tipo, um van, um ônibus aqui, eu não sei o que é, o que isso é? Ah, eu vou comprar uma boné, uma camisa depois, mas olha o urso, acho que bem legal a marca, olha, com certeza você já viu essa, ué, também tem um crawler lá, é bem da hora, é muito legal, descendo aqui. Então gente, chegamos aqui em cima, lá embaixo, onde você compra cerveja, comida, mas aqui tem mês, tudo, tem breu para sentar, lugar pra ser bonito pra caramba, aqui tem pedra para andar, muito bonito, e atrás do Tim, lá tem grana, mês, olha aqui, é bonitinho aqui, na verdade, é um lugar mais legal, mais chique que eu vi no Brasil, de verdade. Você deveria ir a um encontro aqui, um date? Oh, com certeza, aqui tem umas quentinhas para sentar lá, sozinha, muito legal aqui. Eu sentaria lá, como uma mulher simpática, aqui tomando uma shopping. É, aqui é muito legal, é um pouco longe da cidade, tipo, do lado da estrada, não é tão longe, mas as pessoas aqui, não sei porquê, falam que aqui é muito longe, mas demora 10 minutos para chegar. Mas também tem um bar dentro da cidade, isso é a fábrica, se você puder ver lá atrás, é fábrica, só que não está aberto para torres agora. Mas aqui é muito da hora, eu falo para todo mundo que vem para cá, vem para cá mesmo, Ribeirão Preto, eu acho que esse aqui é o lugar mais legal que a gente vir aqui, falando sobre shopping aqui. Vamos ver como é esse sabor. Mas o bar está para lá. Agora o problema é escolher, porque tem muita ação, esse senhor vai ajudar, mas você coloca, é como nem com uma gasolina, litro por 100 mililitros. É, tem aqui uma para 6 reais por uma aqui. Qual é 6? Aqui é 6. Então, você pega um copo desse tamanho e você pode colocar, tipo, um dedo para experimentar muitas cervejas no mesmo tempo, assim fica muito doido. Então a gente vai começar com a Honeyweed, que é o mais sai aqui, está pronto? Pronto. Pronto, vamos lá. Consegue, bora, bora. A gente tem mais, tipo, dois dedos de cerveja, isso foi, tipo, 2 reais. Quase, é, 1,50 reais. É, então, você pode ficar aqui experimentando todos, para não tão caro. A gente tem mais, mas tem um que é, tipo, 6 reais por 100 ml. Então, depende, mas cheers, vamos experimentar. Cheers, bora. É bom. É leve? É bom. Mas você está sentindo o mel? Eu estou. Mas eu acho que o sabor é mais natureza. Natureza? É, diz aqui, nossa cerveja é um produto agricultural, isso é a nossa diferença. Agricultural, na experiência. Cheers, galera. Vamos ver um pouco mais. Eu gostei, eu gostei, mas eu acho que vou para a IPA agora. IPA já? Vamos lá. O nome do lager é um tapioca lager. Saúde. Bem leve. É refrescante. É, mas corta também. Essa é tudo do preço. Sim, sim. Sim, por causa do 100 ml. Mas é bom. E agora temos o cartão, mas temos uma IPA, chamada Indica, e você tem que ir? Essa aqui é uma lager feita de laranja. Laranja? É. Mas Blue Moon não é, acho que é lager? Não sei. Não, mas Blue Moon está feito de laranja também. Acho que Blue Moon é pale ale. Não sei. Eu não sei também. Mas isso é bom, mas não é o mais forte que eu experimentei na minha vida. É 7% dessa aqui, né? De alcoóol. E isso é o quê? Indica. Indica. IPA geralmente é mais forte. Se você quer saber, porque é chamado IPA, é Indian Pale Ale. E quando os britânicos estavam indo para a Índia colonizando, tipo colonizando, eles precisavam de uma cerveja mais forte para sobreviver à viagem. Então eles colocam muito mais hops, viram Indian Pale Ale, história. Ou mais hops, porque eles queriam a cerveja não estragar, é isso? Hops seria crúmulo. Não, esquece. Estou vendendo palavras agora. Mas tem uma palavra verdura, não. Eu não sei essas palavras. A gente aprendeu hoje lá no IPA. Mas ajuda a nós aqui. Ajuda a nós. Comenta-se. Comenta-se. Diga o que você acha sobre esse lugar, Kitty. Cara, eu acho muito da hora, muito legal. Muito... O ambiente é muito legal, primeiro. A cerveja é bom. É interessante. Não é um lugar típico que você vai ver no Brasil. É uma coisa... Até nunca fui para muitos lugares assim nos Estados Unidos, mas eu sei que tem. Porque cerveja artesanal, meio... Estados Unidos é meio berço de cerveja artesanal, mas o coelho está ganhando muita força aqui no Brasil. E é... Não, é muito legal. Você... O que acha daqui e também o que você acha do Ribeirão em si? Então, continuar com o que você falou. Aqui é muito legal. Aqui parece uma caverna que o urso vai dormir. É. Para hiberner. Para hiberner, é. Você entra aqui, é tipo... É para baixo. Então, tem um sentido muito legal. Você está em casa, está bebendo em casa. Mas lá... Lá a gente foi aqui para gravar fora do... Música. Mas aqui é muito quente. Lá abaixo é acondicionado. Mas aqui... Você pode ver que tem algumas coisas que deixam o ar frio. Mas aqui... Então, o que aconteceu... Chegou alguma gente para nos ver. Graças a Deus para as pessoas que chegaram. Mas aqui a gente tem... Você é o gerente, o dono? O que você é? Sou gerente. O gerente é aqui. E querem mostrar um pouco a fábrica. Geralmente, nessa época, não pode ver. Mas abriu a sessão para a gente. Então, a gente vai ver como se faz a mágica aqui. É isso. É assim. Obrigado. Muito mais importante é a equipe. Tudo que você faz aí na equipe. Todos os funcionários que fazem essa cerveja gostosa aqui. Te agradeço. Tchau, tchau. Então, quem é esses caras aqui? Estão na... Como você fala isso? Alambique, não? Estes aqui são os tanques. Tanques. Aqui a gente tem as pessoas que fazem parte da nossa história, né? O primeiro tanque aqui é o Marcelo Carneiro, que é o fundador da Colorado, quem começou toda essa história. Logo ao lado dele está o Laércio, que foi o primeiro funcionário. Ele estava com a gente aqui até esse ano, mas infelizmente ele faleceu esse ano, a gente perdeu o nosso mestre cervejeiro. E aqui tem quantos tanques? Aqui tem quantos tanques aqui? A gente tem, se eu não me engano, 23 tanques. 23? 23 tanques. Esse tanque tem 20 mil litros. Isso é a única fábrica que tem a... A gente já está produzindo em outros lugares também. A gente está sendo produzido no Rio de Janeiro. Legal. É uma produção. Também tem a nossa nano cervejaria, que fica ali do lado. Também é um lugar bem legal de conhecer. Vamos lá? Vamos, vamos. Então, agora a gente está mostrando aqui no Rio de Janeiro. Ah, mas isso é para mostrar que é real, né? A gente está aqui no micro-burieria, micro-cervejaria. Isso é quando você quer testar alguma coisa nova para o mercado, ele vem aqui. A quantidade menor. E aqui no cervejaria, você pode por lá. Mas tem que chegar aqui no Rio de Janeiro preto. Faz muito calor, mas valeu bem. Então, tem muitas que a gente provou já. E, nossa, tem que valorizar a cerveja brasileira. É não só os gols, tipo o Brahma, não. Tem que provar aqui as coisas mais intencionais. Aqui temos um turma que eu invito estar aqui no Ribeirão. O Carião mesmo, é de chinelão, de Ribeirão. Ele é mais alto, viu? Mais alto e mais alto. Muito alto. Muito alto e alto, fala mais coisa. Ele é mais bombado. Ele usa a shirt de oncinha. É, vocês já sabem disso. Ele não troca. O Tim é muito bem humorado, muito bem, muito simpático também e carismático. Valeu, gostei só de vocês. Eu conheço o Tim, o Tim não é tão legal não. Pelo menos alguém sabe o que fala a verdade. Gente boa, gente boa. Valeu. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto. Então galera, foi isso. Foi muito legal conhecer a cervejaria Toca do Urso, que na verdade não é do bar. Acho que a cervejaria seria chamada Colorado, aqui no Ribeirão. Eu vou embora hoje de Ribeirão. Eu estou indo para Goiânia, não sei cantar. Mas estou indo para lá, muito obrigado a pessoas do fábrica, também pessoas que veio me ver. Eu não planejei, mas eu postei nos stories e muitas pessoas, ah, eu vou ver o Tim no Ribeirão. O Ribeirão é bem legal. Eu gostei. Eu vou voltar com mais tempo, quando tem um vento, agri-show, uma coisa, posso virar agri-boy. Até mais. Valeu. Peace. Siga nós. Valeu. Tchau.